Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E se liga só, eu estou com um vídeo de build. Muita gente me pediu porque essa é a minha nova build que eu tô jogando na defesa do NBA 2K22. Se você não sabe, nós estamos agora com o nosso servidor, né? O mínimo de delay possível, não é aquele mesmo delay que a gente enfrentava contra os gringos. Então, tem sido bem gostoso de jogar na defesa, no ataque. Você pode fazer a build que você quiser. E como eu criei uma build nova de defesa, compartilhei com a galera do Twitter. A galera me pediu pra fazer o vídeo. Então tá aqui, eu vou falar como que eu criei e por que eu criei essa build de defesa, tá? Essa build, ela é muito importante porque ela fecha o seu time, né? Ela é boa pra jogar no Rec, ela é boa pra jogar no Pro-Am e ela é boa principalmente pra jogar no parque. Se você já tem um amigo que é armador, que é chutador, já tem um amigo que é pivô e você não sabe como se encaixar no time, essa build, ela é perfeita pra jogar nos três modos de jogo do 2K online aí que nós mais jogamos, certo? Então, é uma build que vai defender muito bem e vai arremessar muito bem também. Coloque shooting guard, que é muito importante. E vamos avançar. Gráfico aqui, ó. Vermelho com verde, tá? Porque você pega bad hall da fama em defesa e bad hall da fama em chute. E isso é muito importante pra essa build. O gráfico físico. Muita gente fala pra colocar o gráfico aqui equilibrado porque você pega bastante força e vertical, mas eu prefiro o gráfico de velocidade porque assim você consegue marcar o play shot adversário, né? É a build mais rápida do jogo, né? A build pega praticamente 99 de velocidade e você precisa ter muita velocidade pra marcar esses caras também. Então bota o primeiro gráfico de velocidade. E aqui é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como eu criei. Você pode criar com um pouco mais de finish, você pode criar com menos playmaking, um pouco mais de defesa se você quiser. Mas eu criei desse jeito e eu vou explicar o porquê eu escolhi cada coisa minuciosamente nessa build, certo? Então assim, eu vou dar primeiro atenção a defesa e o arremesso que é o que a build é especialista. Então eu vou colocar full defesa menos o rebote ofensivo, tá? Eu vou aumentar o rebote ofensivo até pegar 21 beds de defesa que pra mim já é o suficiente no meu estilo de defesa, tá? No arremesso que também pega beds de arremesso ao da fama, eu vou colocar full até pegar 20 de arremesso que pra mim já é muito bom. Você pode até criar com um pouco menos se você quiser, mas 20 pra mim é o ideal, tá? E agora eu vou colocar o que eu acho que é mais interessante na build porque ela vai ajudar a build a chutar melhor, a ser um bom companheiro de time que é o playmaking, tá? Eu vou aumentar o playmaking até pegar 10 de playmaking. Jota, por que você pega 10 de playmaking numa build que é só pra defender e chutar? Porque tem algumas beds muito importantes que na minha opinião ajudam a chutar melhor. Por exemplo, a Gloohands que é muito importante você usar. Tem a Bayout que é muito importante também você usar. Ajuda bastante no seu jogo. Então essas duas principalmente são beds que você precisa ter. Eu vou mostrar daqui a pouco quais são as beds que eu uso de playmaking nessa build, tá? Então algumas builds podem ajudar o seu jogo e pode melhorar mesmo você sendo um defensor e chutador do seu time, tá? E o que sobrou eu coloco aqui em finish, correto? Então fica assim a minha build com uma bad de finish. Se você quiser, você pode diminuir aqui um pouquinho as beds de arremesa, deixar 16 e colocar mais beds de finish até você pegar tá mais de finish, ó. Pegar 3 de finish, mas perde 4 de chute perde 3 de playmaking, perde 1 de defesa pra pegar mais 3 de finish, mais 2 de finish, né? Porque você já vai ter uma. Acho que não compensa você aumentar o finish até você ter pelo menos 3 beds de finish na minha opinião não compensa. Então eu prefiro ter aqui 20 de chute porque aí já faz muita diferença e eu prefiro ter 21 de defesa também faz muita diferença e principalmente eu vou mostrar pra vocês ter 10 de playmaking, certo? Então essa é a minha build 1 de finish mesmo 74 de drive and dunk pode avançar aqui o corpo, você bota o que você quiser mas eu vou colocar o build o tamanho é muito importante se você quiser marcar um guarde adversário se você quiser marcar um o playshot adversário é importante você ser um cara um pouco mais baixo pra conseguir correr e marcar os caras bem então 6-5 pra mim é o ideal você pode colocar 6-6 pode ser também você perde 5 de steel mas ainda vai ser uma defesa muito boa 6-7 pra mim já sai um pouco do propósito do que eu tô falando aqui então 6-5 peso no mínimo pra pegar o máximo de velocidade possível e aqui está o pulo do gato, rapaziada eu vou tirar meu webcam da frente pra vocês verem exatamente a minha explicação, tá? Coloca o braço no máximo e veja a história acontecer o importante de você saber na hora de você criar uma build é que dependendo do atributo olha ali o ball handle tá vendo ali na parte amarela quando você atinge 75 de ball handle você libera algumas animações de drible no 2K se você tiver menos que isso se você tiver 74 pra baixo algumas animações não vão estar liberadas de drible pra você mesma coisa acontece no driving dunk se você atingir 75 de driving dunk algumas animações de enterrada vão estar liberadas pra você se você atingir 74 ou menos de driving dunk algumas animações de enterrada vão estar fechadas porque você não pode ter essas enterradas se você tiver menos que 75 de driving dunk e uma coisa importante que eu sempre falo nos vídeos de builds e as vezes fica complicado mas é bom você entender como é que funciona acima do 95 de over você ganha mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 de atributo em todos os atributos quando você sobe de overall então quando você atinge um overall 96 você ganha mais 1 de driving dunk mais 1 de 3 pontos mais 1 de ball handle mais 1 de steel quando você chega no 97 você ganha mais 2 e aí você já entendeu como é que funciona certo? então é importante você ter essa continente eu quando eu fui criar essa build eu tive em mente que o driving dunk 75 é mais importante do que o ball handle 75 por quê? porque como eu não vou carregar a bola eu vou mais pontuar no contra-ataque defender principalmente no contra-ataque no rack o driving dunk é mais importante para ter algumas animações de dunk do que o ball handle 75 para ter algumas animações de dribles e principalmente se você diminuir 2 aqui você perde 2 de steel se você aumentar você ganha 2 de steel e ainda pega driving dunk 75 essa minha explicação faz todo sentido quando você pensa em ajudar o seu time então você ganha ali 75 de driving dunk você libera algumas dunks importantes principalmente a front clutch que é uma dunk na minha opinião uma das dunks mais roubadas do jogo importantíssima ela é muito importante sem ela essa aí ninguém dá chase down ninguém dá para jogar no rack porque dificilmente você ganha block quando você está com ela você tem 94 de steel você perde 1 de ball handle mas quando você chegar no 96 você ganha esses mais 1 e aí você chega a 75 de ball handle e aí você pode pegar as animações de drible certo rapaziada? então assim espero que vocês tenham entendido é 1 a menos do mínimo para você criar o seu jogador e ter 75 de driving dunk 94 de steel 94 de steel aqui 86 de lateral quickness 86 de perímetro defense e aí lá em cima você tem 74 de ball handle né 77 de 3 pontos 75 de driving dunk lembrando quando você chegar no 98 de over você ganha mais 3 de 3 pontos e você chega a 80 e essa build meus amigos com 80 de arremesso de 3 pontos vai ficar perfeita então pode avançar e aí aqui no seu takeover você pega o takeover de lockdown defender 2 way pass first point clay thompson ou normal power aí são as comparações então vamos lá vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como eu uso as badges nessa build tá vou botar ela no 99 aqui vou avançar badges de defesa isso vai depender do que você está marcando se você está marcando no rec no perímetro você pode botar o chase down bronze que já é o suficiente interceptor prata intimidator ouro plan pesouro ankle braces bronze que eu acho que já ajuda bastante off ball pass prata pickpocket ouro se você quiser e aí o resto você pode brincar você pode botar aqui um ball shipper um menace se você quiser também e aí vai do seu pick dodge ouro é muito importante pode botar aqui interceptor ouro também de repente o clamps hall da fama intimidator hall da fama e aí vai do seu gosto de defesa eu uso mais ou menos assim às vezes eu boto um pouco mais de chase down aqui e aí depende do seu estilo de jogo certo de playmaking como eu falei muito importante as badges glue hands para mim é muito importante ter ouro para você porque glue hands você intercepta o passe quando o cara passa para você você pega a bola de uma forma melhor e aí você consegue arremessar melhor então um pluckable bronze aqui pode perder a bola de bobeira dá um rio ouro para pontuar no contra-ataque um bailout prata aqui quem sabe para quando você for se arrepender do arremesso e quiser tocar a bola no meio do arremesso você tem essa parada se quiser botar mais um pluckable aqui você pode botar também se você quiser colocar um pick first step para você infiltrar fazer um fake infiltrar e dar dunk você pode colocar também pode te ajudar então é legal você ter algumas badges de playmaking por causa disso badge de arremesso e aí aqui vai de você normalmente eu uso assim sniper no prata corner especialista aqui também cat and shoot também no ouro porque você vai jogar mais no corner rota zone no ouro às vezes eu boto um volume no prata só para dar aquela ajudada e é mais ou menos assim que eu uso posso botar mais aqui eu acho que é isso talvez sniper ouro the erai bronze aqui está ótimo certo? e aqui o limitless takeoff está ótimo é mais ou menos assim que eu uso as minhas badges aí no caso desse play então assim vou mostrar para vocês agora um pouco do gameplay aí durante o vídeo já teve gameplay para vocês também essa é a build que eu estou usando agora de defesa espero que vocês tenham gostado não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário se você gostou se você está pensando em fazer se você estava precisando de uma build de defesa aí deixa nos comentários não esqueça de seguir nas redes sociais siga no twitter siga no instagram siga em todos os links que estão aí abaixo para você não perder nada principalmente as nossas lives todos os dias às 4 da tarde valeu? vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo fui!